Bom dia, Greve. Bom dia, Heikens. Que bom dia natural, hein? Parabéns. Exatamente. Agora tamo com sorte. Vamos vir. Cara, isso é bizarro. Mano, e o pior é que eles nem precisavam que ia ser gravação. Aí eu tipo, cheguei, mano, tinha acabado de acordar assim, parecia um pastel. Como é que é o nosso hashtag com o Red é tipo o G maiúsculo? E o R e D maiúsculo. O Red é maiúsculo inteiro. O O é minúsculo? Sim, cara, tudo que eu falei. Pra que é alunos e não sabe, né? Ô Juju, isso aí é um jogador dedicado. É um jogador dedicado, né? Respeita os Jules. É um jogador dedicado. Essa é muito de cria, velho. Essa é uma música de bandido, né, gente? Cara, Blackpink, todas as manhãs que a gente começou com Blackpink, a gente ganhou, velho. Literalmente 100%. Boa, Alê! Chega de branco também! Boa! Boa! Vamos! Chega de branco com todo mundo de vermelho, vamos! Eu falei que eu ia de branco. Não? Vai jogar. Branco é o uniforme da Steph. Não é. Ah, você chegando 10h45. Eu já estou aqui faz tempo, vamos embora. Eu cheguei antes de você. Atrasado. Você chegando atrasado. Eu cheguei antes de ti, eu tava lá em cima envolvendo umas coisas. Isso aí é um absurdo. Eu vou cantando todo gravitar. Chegou alguém? Quem é? Quem será que é? É o JP que não consegue abrir a porta. Não, não é possível. Como é que é? É, velho, porra? Acho que sim. Tava só vazia na balada de kipop com Bob. Eu não vou na balada de kipop com Bob. É, por quê? Me levaram na balada. E eu falei, é bom. Pode, né? Vou lá encontrar minha princesa. Cheguei lá, o cara da entrada me deu um salve. Literalmente, ele me deu um salve. Ele falou, salve o Bob. Ué. Aí eu entrei lá. Só tocava Shakira Pitbull. É, é... Qual que é? Bianca. A balada brasileira. É, latina, assim. E só tinha estrangeiro. Aí, mano, eu fiquei procurando, procurando. Fui em outra balada, voltei. Fui em três, numa noite. Era um bairro só de estrangeiro. Tem. Boa, você caiu na balada errada. Em 2019, eu fui em uma por coreana. É, é. Tu não é um Blink. Eu sou... Eu escuto o pagode, cara. Não, você... Não. Não, eu escuto o rock and roll. Caralho, que pagode, moleque. Eu não me preocupo, pô. Tem 1950, ele nasceu em 1950. Qual o problema, cara? O cara nasceu em 1950, cara. Na época da Moça Negra? Quando o cara nasceu, tava fazendo a roda mesmo. Vai te tomar no cu, mano. Que porra é essa, seu velho? Tu não é Blink. Porra, coisa boa pro pagode, cara. Tu não é Blink, cara. Vai se escuteu, cara. Vai se escuteu, cara. Vai se escuteu, cara. Vai se escuteu. Tem que sair da sala. Pra quem é Blink pode sair da sala. Vamos ver se tá leve. Tá leve. Tá leve. Você acredita nisso? Sabe uma parada que me conforta? É que tipo assim, eu acho que o Ale aprendeu e ele falou pra gente chegar aqui dez às dez e meia e tá todo mundo chegando às onze. Sim. Então a Riot pediu pra gente chegar às onze realmente. É bom que agora vocês estão estragando o vídeo do Mika. O dia que eu comi um Outback e eu ganhei em dois jogos seguidos nesse Bielo. Uau, eu confio em ti, cara. Obrigado, Mika. Você é o único que é legal aqui. Não, o Guilu tava bom ontem no jogo que eu vi ele de Belvete ontem. Para, para, para. Você tem que descer meio-dia e quarenta, tá? Não. Não, não. Ele tava 06 ontem no jogo que eu vi ele de Belvete. Mas vocês sobem de novo. E os caras xingando ele. Ele ia virar melhor Belvete do servidor, ele falou isso pra mim. Sério? Tava 06, começou bem. E hoje nós almoçando. Vai vir forte do almoço. E esse? Só o clear do Guigão ali. E o Mika aí, ó. É o gráfico que ficou lá todo... Não tem dinheiro no mundo, Connie. Não tem dinheiro no mundo que me faça isso aí. Para, para! Para! Coleca! Ontem, ontem, sei lá, uma vez assim. Guigão chegou em mim e falou... Duvido se eu chegar na Lilian e pedir dois ovão pra nós. Aí... Aí eu falei, ah, bora, né? Aí chegou o opa. Guigão em game assim. Tomou um pick-off na side. Saiu correndo e comeu o ovo. Tá com tempo livre? Não, você vê a Nini que não tá treinando o Cris de Belvede, sabe? Eu tentei fazer dois campos juntos, resetou cinco vezes assim. Ah, vai tomar no cu. Usei as duas potes pra ter que fazer só o gol. Eu me fudido. Vamos começar a urivar aqui. Vamos. Todo mundo. Acabou, Mika. Nossa, o grito de guerra. A gente não tem mais grito de guerra, cara. Como é que era? Tô triste com isso. Era o A.U.A.U. Go Red. A.U.A.U.A.U. Go Red. A.U.A.U.A.U. Go Red. Aí toda hora a gente ouve os caras gritando aí e tal, não sei o que. A gente não grita, não faz grito de guerra. E toda hora vem a taça pra nós. Eu não sei se tem alguma coisa a ver assim. Eu não sei se quer campeonato, se quer participar. O que foi? O cabo do teclado das pessoas. Ah, não. A gente tá aí fora que vem fora, né? Gravou bem na hora boa, mano. Ah, meu. Tu não pode filmar no banheiro. Não pode? O que tu tá fazendo aí, Júlio? Não pode. Olha lá. Oh, Cass, bro. A máscara, irmão. Covid, pai. É, ó, quem tá falando? Não, eu sou um jogador, mano. Você pode me perguntar antes da Covid. Não, mas você vai... Não. Você vai entrar, parceiro. É, é. Go Red. Go Red. Ainda não teve essa visão. São três jogadores da rédea que estão indo ali já esperando na manquina. Mas a FUGES falou que não é fácil. E quando a gente foi testar a blindar ela, o outro tipo... Bom, não vai ter portal, não vai ter flash, tá certo? Acabou. Tá bom pra executar. Tá suado, tá suado. Eu achei que não podia ter... Eu já juro nada. É que eles são amigos. Podia ter matado uns dois aí, né? Podia, né? Só pra dar um grau. Vai voar. Vai voar. Esse é caldo, hein? É, caca. Matou? Nooooh! Vai, não... Não morreu aí? Não morreu. Ah, tem que pegar o café pro Portugal. Tá louco se ela não morrer? Não, é café, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ó, Diego, já ultou. Vai, Renato, não. Vai, Renato, não. Ai, tchau, tchau. Nossa, sai, 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 sai. Quando é fácil, hein? É, mas amanhã a gente tá aqui e vamos sair com a vitória, pelo menos contra o Flamengo. Vindo! Não é bom, né? Não é bom. O que é o meu Guiguinho ali? Vem cá, Guiguinho. E aí, cara? Agora torcendo pra vocês. E aí, Guiguinho? Cara, foi triste, né? A gente tava esperando ver a vitória, mas tamo aí sempre com a Red, tamo torcendo sempre. O pessoal se esforçou, mas tamo junto, pô. Foi algo que é tudo nosso. Não, eu posso escolher o Aegis também. Ah, não. Parece? Caralho. Parece, parece. Parece FNX. Eu sou mais do Betão, que ele parece o Piu Piu Maluco. O meu almoço. Rostoso? Hum, delicioso. Toda vez que eu brinco pra essa mesa, alguém com uma câmera chega. Eu sou muito adaptado, é sério? Sim. Tu é meu bom exemplo, Boa, nos vlogs, entendeu? Sim, eu sou. O cara da Riot, ele queria me gravar provando as comidas novas. Sério? Sim, daí eu falei que ele tava brincando com isso. Aí, o que ele queria fazer foi antes do jogo. Daí eu falei, não, antes do jogo eu não posso comer besteira. Ele querendo eu comer, tipo assim, um kibe, tá ligado? Sim. Olha, nós temos até caldinha de chocolate pra furar aqui. Nossa senhora, preso na bagaceira, hein. Eu dou uns nove. Dá pra um, dá pra um. A gente tá torcendo pra quem? Pra Liberty, né? Ah, eu torço pra Red, eu não sei você. Ah, hoje eu também. Vai, cara. Eu torço pros outros, eu torço pra gente. É a versão mais favorável. É isso aqui, né? É Alex, Alex, é a penzete. Não quer que a gente assiste a penzete. Eu tô arrumando o som pra vocês, cara. Valorado aqui não, cabeço. Eu acho que ele tava precisando de um abraço. É verdade, é verdade. Tá maltrando ovo cheiro. Vai, 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 vai. Ela tá maltrando ovo cheiro. Sai, vai, vai. É disso. Eu gosto. É que ele faz isso. Eu amo a Red, que... Meu amor, meu amor. Hoje eu tenho um... É que ele parece um dedão também. Ô homem! Você tá me chamando de careca aí, eu não sou careca não. É. Eu sou pau, cara. Boa, mexe, mexe, mexe aí mesmo. Seu dedo sujo, encostando as respostas vão botar a boca. Acabei de passar álcool em gel na boca. Não tem problema. Mata a serapim. Mata a serapim. Ele é suave, você chega, almoça, não pode. Não, o melhor é o segundo. É, o melhor é o segundo e o terceiro. São os melhores horários. Nossa, o formos falso, cara. Eu? Eita. Por que? Por que você viu a gente e nem viu oi? Eu pedi muita gente. Que grato. Tá achado, tá achado. Eu sou... Eu tava... Eu tava conversando com os caras... Mas ainda teve a coragem, no final falaram assim, Nossa, você nem viu falar oi. Não, é porque você voltou na minha frente e não deu oi. Chegando na falsidade, sabe? Eu não sou falso, cara. Cara, é pior que vocês foram comer salsicha, assim, dos negócios, né? Não, cara, não é comer salsicha, cara. Tem um monte de coisa dentro daquele bagulho, né? Sim. Não é miojo com salsicha, cara. E vocês, por que que botou que era miojo com salsicha? Miojo com salsicha? Pô, saíram pra eu jantar miojo com salsicha. Não, cara. Isso aí não valia R$170,00, mas nem que minha avó. Vocês pagaram R$170,00? R$170,00 de macarrão com salsicha? Putz, cara. Tinha muito mais coisa dentro. Não, 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 não. 50% de salsicha é sal? Cara, não tinha só salsicha. Não tinha salsicha aqui. Tinha sal dentro. Tinha salsicha. Tá, essa foi muito boa. R$170,00. Essa foi muito boa. Um Skrag Badum. Um Skrag Badum. O que que faltou aqui? Um Skrag Badum. Um Skrag Badum. Falta de almoço aqui. Não sei a língua que eles inventaram. Não inventaram, cara. Mas em São Paulo, cara, é em São Paulo que eles falam isso, não? Imagina. Aqui ó, aquele enroladinho. Tchum Fly? Lógico, os caras vieram com essas daí. Tchum Fly ali, ele tá dois. O que que era? Eram os pastelzinhos? Os enroladinhos? O que que era? Eu cheguei ali, ô Greve, eu cheguei ali e tinha dois paulistas falando, esse Tchum Fly aqui tá muito massa, meu. Aí você chegou e me perguntou, nossa, faltava um Mables aqui pra eu acompanhar. É o nome? Van de Klee. Van de Klee. Van de Klee existe, cara? Aonde? No sul? Van de Klee não tem como. Oi, Tchum. Melhorou? Ei, meu velho. Tô sendo bem aqui. Foi na hora, hein? Foi na hora, hein? Foi na hora, hein? Foi na hora, hein? Pois é, eu tava gostando de Tchum. Vem final cenário. Vem final cenário. A sorte, né? Bom jogo. Daniel Gravitatxabiesse. Falou, galera. Falou, valeu. Edita, tá bom? Foi demais. Legal. Manda bola. Tá bem, hoje eu tô bem. Tá bom, tá bom? Graças a Deus. Já sabe, né? Opa! Tudo bom? Ô, o que que isso aqui é? Um celular? Ah, mas tem que ter, né? Sempre um esquece. Vai. Manda bola. Valeu, meu bom. Boa jogador. É uma vitória. Não, vai ser vitória. Vai ser vitória. Tem que ser vitória. Tem. Eu tô passando fome já. A gente tem que ganhar. Sim. Eu acho que vai ser o Aegis MVP. Você torce pro Aegis? Eu torço pro Gravitar, né? O Raul Midi. Vamos lá, Gravezinho. Aegis, por favor, ganha aí pra nós. Tô confiando em você, cara. Representa. Se faltar um dos dois não ganhar, é o Titas, né? Fazer o quê? Verdade. E o Jojo, a gente sabe que vai jogar bem. Ele sempre joga bem. Então, a gente tá tranquilo. MVP de tabela, né? Exato. Vamos, Jake Peralta! Viram também se ele deixou uma sentinela? Ah! Vamos que vamos. Vai, Jake Peralta. Fala aí, cara. Sabe o que é pior? É pior você não falar. Porque você fica fazendo cara em boca. Você fica fazendo cara em boca. Você tá deixando mais nervoso ainda. Ah, não. Você tá falando spoiler. Sem dar spoiler vai ficar ruim. Não, eu não vou fazer cara assim mesmo. Não, não. Agora você vai falar. Fala, cara. Fala. Não. Não tá acontecendo nada agora. Mas e eles? Como estão? Tava muito acelerado, assim, a comunicação. Mas... Deu uma acamada. Tão gritando pros caras. E vim, você não faz play, não, voss! Acabou? Acabou? Acabou. Acabou o quê? Acabou o quê? Acabou o quê? Ó, pegou quatro bricks. Vamos! Estamos de volta, Coelhão! Estamos de volta! Acabou a Era do Medo. Acabou a Era do Medo. A Era da Reikens voltou. Já tá aquela... Aquela famada pras dos testes. Eu tô gigantesco agora, cara! Peguei quatro bricks! Boa, Guigo! Nice feel! Acho que ele solou. Ah, ele solou. O de Kalista... Nossa! Nossa! Dedos fast fingers do Titas, tá? Tava morto isso aí. Possa, aí jogaram. E o Gui... A torcida grita Ranger Ranger Ranger! Aí as meninas da Red ficam... Que aí confunde, tá ligado? Ah sei lá, foi estranho. Aí Ranger! Você vai ser eliminado hoje, meu parceiro! Mano, o jogo foi muito da hora, foi uma virada que olha... A Red mereceu ganhar isso, viu mano? Mas o Ranger também jogou muito bem. A The Gap! A The Gap! É isso! A The Gap! É o Tita! É o Tita! Mas sou Ranger Nation! Go Red, go Red! Go Red, go Red! De casada! Aí... Tá o Smakas, né? VAMO porra! Sola eles! Sola eles! Sola o Taizão! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora você escolhe. Não, você pode escolher... Você pode escolher falar não pra ela que tá pedindo uma foto sua. Você pode escolher. Você vai escolher. Ó, você vai falar não pra essa pessoa... Jamais. Então vai, quero ver. É a primeira vez que eu tô vendo o Jojo sem jeito. E aí eu não vou dar entrevista. Ela veio até aqui pra tirar foto com você. Olha lá. Você vai lá tirar foto, você vai lá. Você vai dar entrevista. Você vai tirar foto com o meu amigo. Aí eu não vou embora cedo. Tá bom, mas a gente te espera. Eu te espero. Não sabe aquele Ranger. A gente tava confundindo. A gente puxava o Ranger e ele Ranger. Eu falei pro quê? Porque o Ranger tá mais alto ainda. Puxava o Red. Para, cara. Tem que esperar 5 minutinhos. Ah, legal. Você vai fazer isso comigo ainda. Os dois Calvo. Eu sou Calvo e ele é careca. Não, eu tenho cabelo. É verdade. Esse é o melhor. Sim, porque eu sou humilde. Já pra o cara ficar suave. Pra ver que não é tão ruim assim. disproportionosamente, é muito bom. Eu sou calvo. Eu sou calvo. Eu sou calvo. Eu estou calvo. Por favor. Eu sou calvo. A gente vai acabar com o zero. Fui calvo. E eu sou calvo. Você vai ficar com o zero. Eu sou calvo. Eu sou calvo. Tchau, tchau.